Lembro bem desse tal, era tio daquela, sabe igual? Que casou com um doutor que tratou minha perna, sem cobrar, que era irmão do galã daquela novela, sabe igual? Um marinho que o garim do cana pega a cena, bem capaz, que passou e eu morava na casa velha, sabe igual? Na pracinha a vizinha era a dona Vera, vai lembrar, era lá, mas era o que chamava a velha, essa tal O marinho tinha cá de uma conversa, eu sei lá, posso ouvir as coisas como se eu vivesse agora Recordar as cenas e contar detalhes na história Sempre quando lembro, sem parar o tempo que voa Mas só não me peça pra ligar o nome à pessoa Lembro bem desse tal, era tio daquela, sabe tal? Que casou com um doutor que tratou minha perna, sem cobrar, que era irmão do galã daquela novela, sabe igual? Um marinho que o garim ganha a merda da cena, bem capaz, que passou e eu morava na casa velha, sabe igual? Na pracinha a vizinha era a dona Vera, vai lembrar, era lá, mas será que chamava a Vera, essa tal? O marinho tinha cara de catupesta, eu sei lá Posso ouvir as coisas como se eu vivesse agora Recordar as cenas e contar detalhes na história Sempre quando lembro, sem parar o tempo que voa Mas só não me peça pra ligar o nome à pessoa Magn�o, sem parar o tempo que voa Mas só não me peça pra ligar arire, eu sei lá Não me peça pra que a pessoa Não diga assim, eu sei lá